E após a decisão da CNN Brasil de mandar o consagrado jornalista Alexandre Garcia embora, o Alexandre Garcia convidou o público para o seu canal no YouTube, como podemos ver aqui segundo reportagem do site Pleno News. Eu já era inscrito do canal do Alexandre Garcia, recomendo a todos. Eu também, pé de pano, você tem um ótimo gosto. Podemos ver aqui segundo reportagem do Pleno News que fala que a emissora decidiu rescindir o contrato do jornalista na sexta-feira. Porém, o Alexandre Garcia deixou uma mensagem muito importante, onde ele disse o seguinte, você que me acompanhava todos os dias só no Liberdade de Opinião da CNN, Liberdade de Opinião em aspas, porque ali não tinha liberdade nenhuma, né? Pode ver por isso que tem um aspas aqui. Agora, pode continuar me seguindo diariamente no meu canal do YouTube. Seja bem-vindo. Para acompanhar o canal do YouTube é muito fácil. Basta você vir aqui no YouTube e digitar ali Alexandre Garcia. E aí você vai cair no canal dele aqui, que já conta com 2 milhões de inscritos, né? Aí você clica no botão inscrever-se. A gente já era inscrito, mas estamos se inscrevendo aqui só para mostrar como é que faz. E depois clica no sininho aqui e ativa todas as notificações. Isso eu não vou admitir. Aí você tem o pacote completo. E o Alexandre Garcia está crescendo demais agora no YouTube. É verdade, pé de pano. Você tem razão. Se a gente olhar aqui o site do Social Blade, que é um site que qualquer pessoa consegue acessar, para poder verificar qualquer canal no YouTube que tenha interesse, a gente consegue ver que o Alexandre Garcia já cresceu aqui muitos e muitos inscritos. Por exemplo, só aqui no sábado, né? No caso hoje, 25, ele cresceu 80 mil seguidores. E ontem ele tinha crescido 10 mil. Podemos ver aqui a contagem de número de inscritos em tempo real, que ele não para de crescer. Já está aqui com 2 milhões e 80 mil inscritos. Isso eu não vou admitir. Está crescendo demais. Então você faça o seguinte. Venha aqui e inscreva-se no canal do Alexandre Garcia, esse excelente jornalista. Eu gosto demais do Alexandre Garcia. Já estou inscrito lá. É isso aí. Faça com o pé de pano. Inscreva-se no canal do Alexandre Garcia. E tenha aqui as melhores informações com esse excelente e consagrado jornalista. Muito obrigado. Capão.